Eu fui mais um lance, gente, estou emocionado aqui, ansioso, que emoção, eu pedi, eu pedi muito, pedi muito, e finalmente, finalmente, temos um patrocinador, e a loja Achados e Pedidos me mandou essa beleza aqui, eu falei já em vídeos anteriores que eu queria o Shazam, e aí, olha só, ai meu Deus, que coisa linda, e se você quer Action Figure de qualidade, num preço bom, Achados e Pedidos, tem link aqui na descrição, entra lá no Instagram deles, que eles sempre atualizam, eles respondem rápido as mensagens, e tem a loja no Mercado Livre, o site está sendo atualizado, daqui a pouco já está no ar o novo site, e um oferecimento Achados e Pedidos, vai ser tirando a caixa! Hoje tem plateia aqui, e ela está segurando o riso, ai meu Deus do céu, eu tenho patrocinador, gente, estou tão feliz, obrigado, viu gente, obrigado, obrigado a Deus, eu agradeço tudo nessa vida, ai meu Deus, eu estou emocionado, vou tirar esse menino da caixa aqui, é o menino mesmo, ó, o menino, é o menino, vou tirar! Gente, eu não sei, eu vou ficar falando o vídeo inteiro, achados e pedidos, achados e pedidos, que beleza! Vale frisar que essa peça aqui, realmente tem vídeo, eu não sei qual unboxing que eu fiz que eu falei que eu queria o Shazam, e aí sempre eu fico namorando o Shazam, sempre, antes de filme, é igual isso aqui, o Pantera Negra, Eu tenho os Pantera Negra, antes de saber que tinha filme do Pantera Negra, o personagem é foda pra caramba, e eu gosto muito dele, e aí o Shazam e Idem, o Shazam, desde que eu li Reino do Amanhã, eu comecei a admirar o Shazam, porque no Reino do Amanhã, pelo amor de Deus, o Shazam, o Shazam, e aí o filme, eu vou fazer a crítica do filme, o próximo vídeo é a crítica do filme, Rebater todos esses mal amados aí, que não gostou do filme, ah, pelo amor de Deus, que eu me diverti, eu adorei o filme, eu me diverti demais, mas depois, o próximo vídeo, terminou aqui, eu vou fazer isso, ó, fazer até com o boneco aqui, ó, assim, ó, achados e pedidos. Vamos lá, vamos abrir essa caixa, deixa eu deixar a caixa aqui de lado, mas gente, falando sério, vale frisar, que a galera do achados e pedidos, eles possuem uma curadoria muito boa, e conseguem peças em preços incríveis, Eu, inclusive, não vou mais comprar na loja lá, eu vou, né, eu vou no achados e pedidos, mas é verdade, porque o preço é muito bom, muito bom mesmo, de fato, entra lá, eu não preciso ficar falando aqui não, é só você entrar lá e conferir. Ai, gente, ai, gente, ah, essa base aqui, ela é um, é um protótipo das bases novas, né, que as bases novas agora toda trabalhada e tudo mais, essa aqui, ó, é a base antiga, só que ela tem, ó, um detalhe do amassado, Porque faz Shazam, já desce o raio aqui, já faz tudo, explode a terra, eu tô olhando pra tela, eu tenho que olhar pra lente, desculpa aí, gente, eu dou vacilada aí, mas... Shazam! O que eu gritei de Shazam nos últimos tempos, nossa senhora, vamos primeiro botar o Shazam, aqui, Shazam, a capinha do Shazam, olha, a, a cordinha é, é uma cordinha mesmo, ó, Vale frisar que essa capinha do Shazam, né, ela é curtinha, é ridículo, mas é muito boa, e aqui, menininho, bilibaço, pronto, Olha que louco, eu tô olhando pra lá, eu devia olhar pra cá, mas eu tô olhando a peça aqui, ó, Prado, meu Deus do céu, ah, é dois em um, deixa eu admirar, gente, enquanto eu admiro, vou fazer o clipe bonito, sensacional, Nossa, que animal, gente, lenço na cintura, a butina, o tormeaném das pernas, ó a ranhura do tecido, olha o bombom dele, os muque, ó o muque, e o bilibaço, e o bilibaço, Olha o All Starzinho dele aqui, ó, nossa, muito legal, gente, Shazam, 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 eu tô com a camisa do Shazam aqui, ó, É, cê é louco, Shazam, nossa, gostaram? Eu amei, eu amei, e ó, mais uma vez, a Shazam Pedidos, eu agradeço muito, muito, pelo recebido, Tô muito blogueiro, gente, tô muito blogueiro, lembrando, se você quiser comprar o seu buraquinho, a Shazam Pedidos tá aqui na descrição, O link, acessa lá o Insta dele, tem o Face, tem o Mercado Livre, ele vai mandar empacotadinho bonitinho pra você, O site tá reformulando, daqui a pouco sai, calma, calma, não precisa ter pressa, tem lá o Insta, o Insta é muito mais fácil hoje em dia, né, gente? E a equipe responde rapidinho, então não tem por que ter, ah, gente, vai lá, vai lá, e vale frisar que eu sou colecionador, Então eu só vou em loja realmente que é boa, se os caras não fossem bons, não estariam aqui neste canal, beleza? Valeu, Shazam? É isso aí, muito obrigado, obrigado, Jesus! Eu me empolgo, Shazam! Valeu, gente, eu tô emocionado com o Shazam! Tá aqui, tô até suando de gritar, ó! Desculpa, gente, então vambora! Se inscreve aí no canal, curta, compartilha, ativa esse neto aí, Shazam! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho